Abertura Eles acabaram de nos atacar com lança-granadas Quem são esses caras? Cinco meia encoste agora É uma ordem Deixe o Batman cuidar disso Cinco meia foi atingido diretamente por um lança-granada Eles morreram, senhor Porcaria Por favor, Batman, você precisa acabar com eles Não se preocupe, Jimmy Ele é meu O veículo algo está na torre do relógio Veículo suspeito em pré-natal Batman está perseguindo O algo está se aproximando do banco de Gotham Aqui é um guardião Suspeito identificado ao norte de Gotham O algo está avançando em alta velocidade por estar na torre O algo está avançando em alta velocidade por estar na torre Ele está indo para o canal em alta velocidade Isso dá conta do veículo Tente interrogar o motorista e descobrir o que ele sabe Isso dá conta do veículo Tente interrogar o motorista e descobrir o que ele sabe Meu Deus! Fica longe de mim! FICA LONGE DE MIM! Se você encostar um dedo em mim, eles vão te matar! Fica longe, aberração! Onde está o espantalho? Vai pro inferno! Onde ele está? Não vou te dizer nada, Batman! Fale! Ou vou quebrar todos os ossos que tem! Tá bom, tá bom! Ele tá trabalhando em uma cobertura em Chai Natal! Eu juro que é tudo que eu sei! Se for mentira, volto e quebro o outro! O outro o quê? Oráculo, veja a análise química que acabei de enviar. Claro! É o que eu tô pensando que é? A nova toxina do espantalho. Uma amostra não contaminada. Você não brinca. Vou preparar uma decomposição química no bar de computador. O que vai fazer? Espantalho tem um espantalho aqui perto. Vou fazer uma visitinha pra ele. Torceremos pra que seja a chance que a gente esperava.